Situada no coração da América do Sul, a região do Pantanal é dona de uma das mais ricas biodiversidades do planeta. Desde o ano 2000, recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade, conferido pela Unesco. Mas se encontra ameaçada pelo avanço da agricultura nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Um processo que vem provocando o assoreamento dos rios e a poluição das águas. Problemas que preocupam o senador Pedro Chaves, autor do requerimento da audiência pública. A grande preocupação nossa é com o bioma delicado, que é o Pantanal Sumatorocense. E ele, na verdade, declarado como Patrimônio da Humanidade pela ONU. E nós temos, inclusive, uma preocupação muito grande, porque esse avanço tem comprometido bastante, não só a fauna como a flora. É importante que se coloque o limite. Mas eu não quero pré-julgar. Então, essa audiência pública é exatamente para nós reunirmos os atores, né? Então, os ambientalistas e os ruralistas, para que haja esse encontro saudável e a gente vê o ponto de equilíbrio entre ambos. Segundo o senador, os efeitos da expansão descontrolada da agricultura já ameaçam também a região de Bonito, um dos principais destinos turísticos do seu estado. O plantio de soja, ele tem que ter o limite, porque quando você planta soja no Planalto e coloca defensivos agrícolas e vem a chuva, inevitavelmente ela corre para a planície, né? Que é o Pantanal. O Rio Formoso, que é uma coisa maravilhosa, o Rio Prata, que tinha uma coloração translústica, limpa, está começando a ter manchas escuras. Isso é uma preocupação grande. Isso decorre, segundo o meu ponto de vista, dessa invasão da agricultura em lugares indevidos. Mas eu não quero pré-julgar, como eu falei. Eu prefiro que, após a audiência pública, a gente possa, na verdade, com os ambientalistas e os produtores rurais, a gente saber o limite onde deve estar um e o outro.